Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a simplificação de um radical. Vamos trabalhar aqui com a raiz quinta de 15.625. Mas antes eu gostaria de lembrar que eu sou o parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes e naturalmente eu tenho um perfil lá no Passeio Direto no qual eu estou sempre publicando conteúdos novos, exclusivos. Então conheça, o link está na descrição. Vamos lá! Bom, eu vou utilizar aqui o método da decomposição em fatores primos. Eu peguei o radicando, escrevei aqui e vamos fazer a sua decomposição em fatores primos. O primeiro número primo natural é o 2. Um número só é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, que não é o caso aqui, eles terminam em 5. Próximo número primo natural depois do 2 é o 3. Esse número é divisível por 3? Para saber, a gente pode adicionar os algarismos do número. Se a soma for um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Se não for, não é divisível por 3. Então vamos adicionar os algarismos. Temos aqui 5 daqui com 5 daqui dá 10, com 6 daqui 16, com 2 daqui 18, com 1 daqui 19. A soma dos algarismos deste número é 19. Se você precisar, verifique com calma. 19 não é um múltiplo de 3, então esse número não é divisível por 3. Porém, ele é divisível por 5. Eu já escrevo 5 aqui, eu sei disso, porque todo número natural terminado em 0 ou em 5, que é o caso aqui, é divisível por 5. Então vamos dividi-lo por 5 e colocar o resultado bem aqui. Feita a divisão, você vai encontrar 3.125. Como termina em 5, ele é divisível por 5. Coloca o 5 aqui novamente e vamos dividir este número por 5. Feita a divisão, você vai encontrar o seguinte. 625. Ele também é divisível por 5. 625 dividido por 5 é 125, se você precisar, verifique, que também é divisível por 5. 125 dividido por 5 é 25, que também é divisível por 5. 25 dividido por 5 é 5. E finalmente 5 dividido por 5 é 1. E daí, professor, o que isso significa? Bom, isso significa que 15.625 é o produto de todos esses fatores repetidos aqui iguais a 5, certo? Mas como a gente quer simplificar uma raiz quinta, o índice é 5, o que eu vou fazer é agrupar 5 fatores repetidos. Veja só, eu vou pegar esses 5 fatores repetidos aqui e vou escrever como 5 elevado a 5. E daqui vai ter um fator 5 sozinho. Então, veja só, o nosso radicando pode ser escrito como 5 elevado a 5 Beleza vezes ainda esse 5 que ficou aqui Ótimo! E aí, o que a gente ganha com isso? Veja bem, esse 5 elevado a 5 que aparece multiplicando aqui dentro do radical Como o índice é 5, ele sai sem o expoente Então vai ficar 5 assim lá fora E dentro do radical vai ficar esse 5 aqui Pronto! Então a forma simplificada da raiz quinta de 15.625 é 5 raiz quinta de 5 desse jeitinho aqui E aí, será que deu para entender mesmo? Se você entendeu, tente resolver esse exercício aqui Faça a simplificação da raiz quinta de 2048 Se você conseguir, deixe um comentário explicando qual foi a resposta que você encontrou Eu vou fazer a simplificação deste radical aqui e publicar no nosso perfil no Instagram Exatamente! Siga a gente lá! O nosso perfil no Instagram é matemática com demóclis Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Compartilhe o vídeo A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!